Salve, salve, guerreiros, tudo certo? Eu sou o professor Joia, professor formador de biologia aqui do Prevup, e no vídeo de hoje, pessoal, eu venho trazer para vocês esse esquema aí, está muito comum nas questões aí do Enem, e com uma temática muito importante para vocês que vão prestar o Enem esse ano. Trata-se, pessoal, do assunto de ácidos nucleicos, ou seja, aquele assunto que trata do DNA e também do RNA. Então, inicialmente, pessoal, é importante que vocês percebam a diferença dessas duas moléculas, onde o DNA, como vocês estão observando aí em cima, é uma molécula em que ela tem essa dupla hélice, são duas fitas nucleotides que estão aí emparelhadas, e o RNA é uma fita simples de nucleotides, como vocês estão vendo aí em cima. Outra questão importante sobre essas duas moléculas, pessoal, é que o carboidrato do DNA é uma desoxirribose, enquanto o carboidrato do RNA é uma ribose. Além disso, pessoal, também temos aí a questão do emparelhamento das bases nitrogenadas, quando eu vou fazer a molécula de DNA. Então, esse emparelhamento ocorre sempre de adenina com timina e de guanina com citosina. Então, para vocês aprenderem rapidamente, o que a gente gosta de ensinar, aquele famoso Acnal Timóteo e Gal Costa, falar nesses dois cantores para você lembrar que é adenina com timina, guanina com citosina. Então, Agnal Timóteo e Gal Costa. Com isso, pessoal, a gente pode entender o seguinte, o DNA é a principal molécula participante da reprodução dos seres vivos. Então, para isso, ele duplica-se, ele usa esse emparelhamento das bases para fazer a sua duplicação. E lembrando, pessoal, a duplicação do DNA ela tem umas características como sendo semiconservativa e também sendo bidirecional, ou seja, nas duas direções. E o RNA, pessoal, assim como também o DNA, eles participam da síntese proteica, que é a produção de proteínas, moléculas muito importantes para o nosso corpo e para a vida dos seres vivos. Essa síntese proteica é dividida em duas etapas. A primeira etapa, pessoal, ela se chama transcrição, como vocês estão vendo aí em cima, onde eu vou pegar o DNA e fazer uma molécula de RNA. E a segunda etapa se chama tradução, quando eu vou pegar o RNA e eu vou fazer diferentes proteínas, como vocês estão vendo aí nesse esquema. É importante, pessoal, vocês lembrarem que primeiro eu vou transcrever a mensagem para depois traduzi-la em uma proteína, em mais de uma proteína. Com isso, pessoal, a gente percebe o seguinte, o nosso DNA é o mesmo em todas as células do nosso corpo. Todas as células do nosso corpo têm iguais moléculas de DNA. O que é que diferencia, pessoal, as características das nossas células e o que é que diferencia esse DNA? São as regiões que são ativas, como vocês estão vendo aqui em cima. Para fazer uma proteína A, como vocês estão vendo aqui no esquema, que é específica para uma região do corpo, eu tenho uma organização desses chamados exons, que são regiões que codificam proteínas. E para fazer uma célula diferente, por exemplo, de um cérebro, por exemplo, eu vou ativar diferentes regiões e fazer uma proteína B. Então, pessoal, é o mesmo DNA, contudo, eu ativo regiões diferentes dele e organizo ele de maneiras diferentes para fazer células diferentes por todo o corpo. Esse assunto, pessoal, é um assunto que cai muito nas questões do Enem e é importante vocês estarem atentos a todas as informações sobre ele, beleza?